Muito obrigado, gente. Você é imenso. Muito obrigado. É aqui, Randall? Sou eu ou é o quê? É o violão. Hã? É o violão. É? Olá. E aí? Ok? É o violão. O meu samba não fez juramento, mas serve pra mim confessar. O meu samba não é de lamento, é muito mais de apomentar. O meu samba não corta bandeira, o meu samba não serve pra rezar. O meu samba não serve pra roda, pra outro sambista cantar. O meu samba tem sua maneira, o meu samba é do jeito que está. O meu samba não joga na tarde, o meu samba não sabe lançar. O meu samba é de beira de canto, é de surdo, de naiva e cansar. O meu samba é o juiz na gaveta, o time da casa ganhar. O meu samba é o povo que come, é seu time de fora virar. O meu samba é o juiz na gaveta, o meu samba é o juiz na gaveta, o meu samba é o samba que sobra. O meu samba não quer atravessar, o meu samba é oimarqui nista, o anota é só restaurant. O meu samba é um golpe de vista, venhinho onde vai começar. O meu samba é ruim da cabeça, o meu samba até vai ficar trampada. O meu samba não faz cerimônia, o meu samba não pede pra entrar. O meu samba sem ele nem beira, o meu samba se ajeita onde está. Eu sei lá, não vale o que pesa Eu sei lá, não peço de dar Eu sei da caminhonça e troca E a bomba é um vaginal Eu sei o meu que joga do braço O tábio e o asa o cortar 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 O tábio e o asa o cortar